Fala pessoal, sou o Bob Max, galera. Eu lavei novamente meu boné New Era, tá? O pessoal fica com dúvida se pode lavar ou não. Eu lavei ele de novo, ele tinha sujado pra caramba. Ó, eu fiz aquela técnica que eu ensinei pra vocês de passar ele primeiro na água quente, tá? Ó, ficou novinho, cara. Ele não tá um branco totalmente branco, mas em relação ao jeito que tava, mano, ele tava todo amarelo de suor. Eu sou pra caramba, eu sou muito. Então quando eu uso esses bonés, meu, ele fica muito manchado, ele mancha muito rápido os meus caps. Então, meu, eu fiz aquele esquema que eu ensinei pra vocês no meu vídeo, vou deixar aqui linkado, tá? Como lavar o boné New Era. Agora, passei ele na água quente no chuveiro, coloquei na potência mais forte do meu chuveiro, do quente. Deixei ele lá, tipo, um tempinho. Molhei por dentro, molhei por fora. Depois eu fui, fiz uma solução de água com sabão e vênish. Coloquei água, sabão e vênish. Aí passei ele lá, não esfreguei com força. Só passei ele de boa na água com sabão. Passei um pouquinho de escovinha, aonde tava mais manchado, tipo, tava muito forte, a marca muito forte de suor no boné. Então passei ali o vênish nele, ó, em cima, como que ele tá. Vocês podem ver se aparecer uma, se tiver aparecendo pra vocês aí um pouquinho de um amareladinho, é porque eu não consegui fazer sair 100%, cara, mas saiu muito. Ele tava muito sujo, vocês não tão ligado. Ele tava muito feio, muito sujo mesmo. Então, meu, pode fazer aí com confiança, meu, faz, não tem problema. Lembrando que esse meu boné aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro. Esse meu boné aqui, ele é a versão do New Era, ele é importado, tá? Ele é um New Era importado. Então depende do modelo do seu New Era. Tem vários New Era hoje em dia. Então esse modelo aqui meu, dessa aba aqui, esse modelo aqui meu não zoou, tá? Ele não zoa, não zoou. Eu fiz ele sem medo. Mano, não zoou. Coloquei na água quente, depois eu coloquei na água com sabão, na água fria com sabão. O esqueminha que eu fiz aí no vídeo. Deixei ele secar na sombra, tá? Deixei ele secar no lugar que pegava sol. Mas não diretamente nele, pra ele secar na sombra. Pra ele não encolher muito, porque encolhe um pouquinho, encolhe um pouquinho, normal, igual roupa. Mas depois que você volta a usar ele, ele dá aquela esticadinha de novo. Mas não é que nem uns boné pirata, que você lava e ele encolhe pra caramba, não cabe mais nem na cabeça. Ele encolhe um pouquinho, mas é pouca coisa, tá? Então vou mostrar pra vocês aí, então, que realmente eu lavei de novo. O pessoal, ah, ele deve ter lavado só uma vez, fiz aí de novo, estraga. Cara, lave quantas vezes precisar. Ele vem aqui escrito no boné, não lave, é? Não lave não, fica com boné, fica com boné sujão aí, usando aí, dando nos seus rolê. Meu, pode lavar, cara. Lava o boné, tranquilo, sossegado. Mas é seguindo os passos que eu coloquei aí, tá? Eu usando do jeito que eu ensinei, eu lavei e não zoou. Então, se alguém souber uma técnica nova, ou tiver usando um método novo, que também funcionou e não zoou, posta aí, que se for bom, eu tento fazer a técnica também e ver se melhora quando te sujar de novo. Vocês estão vendo aqui do lado, um colchão aqui, é pra ajudar na vibração da voz, né? Opa, cai não. É pra ajudar na vibração da voz, pra quando eu estiver gravando, não ficar a minha voz parecendo que eu tô num lugar oco, né? Num lugar cheio de eco. Então, vou deixar o link nas descrições de como lavar o boné do meu vídeo anterior, pra vocês aí que tiverem curiosidade, ou tiverem querendo lavar. Realmente, eu lavei de novo, tá? Não fique com medo, pode mandar bala aí, que não vai estragar, cara. Segue os passos certinho do vídeo e manda bala. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até a próxima!